Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Chelsea Brooke. A Chelsea Ellen Brooke, ela tinha 22 anos e ela morava numa pequena cidade ali no Michigan, nos Estados Unidos. Ela morava com a sua família e ela era a mais nova de cinco filhos. No Halloween de 2014, ela estava muito animada para ir a uma festa de Halloween com seus amigos. Essa festa tinha sido organizada por um homem chamado Mike e ia acontecer ali em French Town Township, que era uma cidade vizinha. E o Mike, ele tinha resolvido fazer essa festa ali por causa que a mãe dele tinha um terreno nessa região que era mais rural. Então, o barulho não ia incomodar nenhum vizinho. Então, ele imaginou que era uma boa oportunidade de fazer uma festa para reunir ali algumas pessoas da comunidade. Mas as coisas saíram um pouco do controle e, na verdade, apareceram cerca de 700 pessoas na festa. Bom, de qualquer forma, a Chelsea, ela tinha passado ali bastante tempo trabalhando na fantasia que ela ia usar. Ela havia confeccionado a fantasia ela mesma e ela dedicou muito tempo para poder fazer a fantasia e o resultado deixou ela muito orgulhosa. Então, ela estava super animada para ir à festa, usar a fantasia e se divertir ali com seus amigos. E, de fato, durante a festa parecia que ela estava se divertindo muito, parecia que todos estavam se divertindo muito. Porém, num momento, a Chelsea, ela teria abatido o nariz e ela acabou ali, o nariz dela acabou sangrando. E, nesse momento, ela não estaria ali junto com seus amigos, ela tinha se perdido ali dos amigos. E a fantasia da Chelsea, ela não tinha bolsos e ela também não estava carregando uma bolsa. Por essa razão, o celular dela estava com uma amiga dela. Quem estava carregando era uma amiga dela. E, então, ela não conseguiu ali ligar para os amigos para poder perguntar onde que eles estavam. Eventualmente, algumas pessoas encontraram ali com a Chelsea e, posteriormente, elas relataram que a Chelsea, ela estava chorando e sangrando. E algumas dessas pessoas, inclusive, emprestaram o celular para que a Chelsea ligasse ali para os seus amigos. Ela teria ligado para uma das amigas que era com quem ela tinha combinado que ela ia voltar para casa, essa amiga ia dar uma carona para ela. Porém, nesse horário, a amiga já teria ido embora. Isso porque essa amiga, ela tinha que trabalhar no dia seguinte, então ela não podia ficar até muito tarde na festa. E, segundo a amiga, ela começou a procurar pela Chelsea na hora de ir embora. Porém, ela não encontrou a amiga. E, como ela tinha que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, ela acabou indo embora, deixando a Chelsea para trás. No dia seguinte, quando a Chelsea não voltou para casa, a família ficou preocupada. Afinal, não era normal ela dormir fora, sim. Mas eles começaram a imaginar ali o que poderia ter acontecido. Então, eles pensaram que talvez ela tivesse ficado um pouco bêbada e dormiu na casa de uma das amigas, ou teria ido para a casa de alguém, e que logo ela apareceria. Porém, como ela não apareceu, eles então ficaram muito preocupados e começaram ali, junto com os amigos da Chelsea, a procurar pela jovem nos arredores ali do local da festa. E eles também começaram a divulgar a foto dela no Facebook, para ver se alguém tinha alguma informação que podia levar ao paradeiro da Chelsea. Ela foi dada como desaparecida, então a polícia começou uma busca por ela. Eles também conversaram com o Mike, que era ali o responsável por ter dado a festa. E ele disse que ele não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento da Chelsea. E que ele, inclusive, estava divulgando a publicação ali com a foto dela, principalmente entre seus amigos que estavam na festa, para ver se alguém tinha alguma informação. Ele disse que apesar de não ter nenhum envolvimento com o desaparecimento dela, ele se sentia bastante culpado, porque afinal, era ele quem tinha dado aquela festa. A polícia também conversou ali com algumas pessoas, que disseram ter visto a Chelsea na festa. Inclusive, aquelas pessoas que tinham emprestado o celular para a Chelsea fazer aquela ligação para a amiga. E uma testemunha relatou que tinha encontrado com a Chelsea na festa, e era cerca de 3h30 da madrugada. E a Chelsea, ela estaria acompanhada de um homem que a testemunha não conhecia, não sabia quem era. E ela teria conversado ali brevemente com a Chelsea sobre as fantasias que eles estavam usando. Foi feito então um retrato falado, com base nas informações que essa testemunha deu em relação a esse homem. Porém, as características que esse homem possuía eram ali bastante comuns entre os homens que viviam naquela região, e possivelmente se encaixava ali no perfil de muitos homens que estavam na festa. A polícia então chama o Mike para um interrogatório, e novamente ele diz que não tem nenhum envolvimento no desaparecimento da jovem, e uma busca é feita na propriedade dele, porém nada é encontrado. E um outro jovem chamado Harleen Bird, ele procura a polícia, e ele diz que ele também havia conversado com a Chelsea. Ele diz que na verdade ele teria encontrado a Chelsea ali na área em que os carros estavam estacionados, ali uma espécie de estacionamento, e quando ele chegou ao local tinham dois homens que estavam assediando a Chelsea. Ele então teria ali defendido ela e mandado os dois homens ir embora, e ele falou que a Chelsea parecia bastante chateada e que ela estava sangrando. O que fazia sentido, afinal ela tinha batido o nariz, então talvez ele tivesse encontrado ela ali após esse momento. Então ele teria colocado ela sentada ali num carro, que ele não sabia dizer de quem que era, e então ele voltou para a festa à procura das amigas da Chelsea. Então como ele não encontrou ninguém, alguns minutos depois, cerca de 15, 20 minutos depois, ele voltou lá para o local, e tanto a Chelsea quanto o carro não estavam mais lá. E é claro que a polícia achou essa informação muito relevante, e queria saber mais, principalmente sobre esses homens que estavam lá assediando a Chelsea quando ele chegou. Mas cada vez que eles se perguntavam, o Harlan mudava ali a sua versão, ele se contradizia, e tinha coisas que ele respondia a princípio, e depois quando a polícia perguntava novamente, ele dizia que não sabia. Então a polícia começou a desconfiar dessa história dele, e ele acabou confessando que ele tinha inventado tudo aquilo, que ele nem sequer tinha visto a Chelsea na festa. Ele acabou sendo preso por mentir para a polícia, e por atrapalhar as investigações. As buscas pela Chelsea, após algum tempo, foram encerradas, e infelizmente eles não encontraram nada que levasse ali ao paradeiro dela. Até que no ano seguinte, em janeiro de 2015, uma mulher chamada Carrie procura a polícia, e ela diz que o ex-namorado dela teria ameaçado a vida dela, e durante essa ameaça ele teria dito que ele faria com ela o mesmo que ele fez com a Chelsea. E essa mulher, ela estava apavorada, e ela queria muito que a polícia prendesse logo o ex-namorado dela, isso porque eles moravam ali em casas, em um local muito próximo um do outro, e ela temia pela vida dela e pela do seu filho. Então a polícia foi conversar com esse homem, e na verdade os dois eles tiveram um relacionamento muito conturbado, e a polícia acabou descobrindo que esse homem nem sequer tinha ido nessa festa, e ele não conhecia a Chelsea. A polícia acabou descobrindo que na verdade a Carrie também tinha inventado toda aquela história, ali na tentativa de colocar a culpa no seu ex-namorado para ver se ele ia preso. Quem acabou sendo presa foi ela, também por ter ali atrapalhado as investigações. Então em março desse mesmo ano, 2015, um sapato é encontrado, não muito longe ali do local que tinha ocorrido a festa, e foi confirmado que esse sapato pertencia à Chelsea. Cerca de um mês depois foi encontrada a fantasia e a peruca que a Chelsea estava usando no dia da festa, e eles teriam encontrado isso em um outro local. Na fantasia havia sangue, e também havia a DNA de um homem, e o sangue pertencia à Chelsea. E dava para perceber claramente que a fantasia tinha sido rasgada. E o local onde foi encontrada essa fantasia e a peruca era ali uma casa abandonada, que ficava muito próxima à casa da avó do Harlan. Então obviamente ele foi chamado para um interrogatório novamente, e ele negou ter qualquer envolvimento no desaparecimento da Chelsea. E ele disse que da outra vez ele tinha inventado tudo aquilo, que ele nem sequer tinha encontrado com ela, ele não a conhecia. E ele aceitou fazer o teste de polígrafo, e ele passou no teste. E também o seu DNA não era compatível com o DNA encontrado na fantasia. Até que no dia 24 de abril de 2015, uma pessoa liga para a polícia e informa que havia um corpo na sua propriedade. A pessoa diz na ligação que dava para ver que era uma mulher loira, e que ela acreditava que se tratava da Chelsea. O corpo ele acabou sendo identificado através da arcada dentária, e foi confirmado que era a Chelsea. E o DNA do possível criminoso foi encontrado no corpo da Chelsea, porém ele não era compatível com o DNA de nenhum dos suspeitos anteriores. Até que em 2016, um novo DNA foi colocado na base de dados da polícia. E esse DNA era compatível com o DNA encontrado no corpo e na fantasia da Chelsea. Esse DNA pertencia a Daniel Clay. E o Daniel tinha sido preso ali no início de 2016, e por essa razão seu DNA tinha sido colocado na base de dados. Ele negou ter qualquer envolvimento ali no caso da Chelsea, mas ele assumiu que ele esteve na festa, nessa mesma festa, e que ele teria tido relações com uma jovem. O corpo da Chelsea apresentava diversos sinais de agressões, e ela tinha algumas fraturas e ossos quebrados. A polícia informa o Daniel que o DNA dele tinha sido encontrado no corpo da Chelsea, então ele não tinha como negar que ele esteve ali junto com ela. Então a polícia informa ele também de que a Chelsea tinha uma doença nos ossos, que fazia com que seus ossos fossem mais frágeis, então que ele podia ter tirado a vida dela acidentalmente por conta disso. Então ele começa a contar uma outra história, e diz que ele tinha visto a Chelsea caminhando sozinha ali na estrada, e que ele ofereceu uma carona pra ela, e ela teria aceitado. Durante o caminho eles teriam tido relações, segundo ele foi tudo com sentido, e que em um momento ela teria pedido, digamos assim, pra ele usar as mãos no pescoço dela, e que talvez ele tivesse usado força demais, ele não sabia o que tinha acontecido, mas era possível que ele tivesse estrangulado ela acidentalmente. Ele então teria ficado desesperado, e ele foi tentar tirar ela do carro, e segundo ele, talvez, pode ser que ele tenha acertado ela com a porta do carro sem querer. Ele disse ali que ele não lembrava direito o que tinha acontecido, porque ele tinha ficado muito desesperado. Mas a verdade é que a Chelsea não tinha uma doença nos ossos, e a polícia tinha inventado isso pra ver como que o Daniel ia reagir. Sem falar que a polícia sabia que a Chelsea tinha ali diversas fraturas no rosto, e que não era possível aquelas fraturas terem sido causadas acidentalmente. Ele foi a julgamento e se declarou inocente. O Daniel na época estava com 27 anos, e após ser acusado ele teria falado ali pra sua namorada, que ele teria tirado a vida da Chelsea acidentalmente. Ele chegou a pedir desculpas durante o julgamento à família da jovem. E ainda durante o julgamento, a acusação, ela demonstrou ali que o Daniel, ele teria visto a Chelsea caminhando sozinha na estrada, então ofereceu uma carona pra ela. Ela teria provavelmente aceitado essa carona, já que ela não tinha ali como voltar pra casa. E durante o caminho, ele teria abusado dela. E o Daniel, ele teria dito que a Chelsea, ela tinha tirado a roupa sozinha, ou seja, no caso, teria tirado a fantasia sozinha. Mas a fantasia estava bastante rasgada, e tanto os amigos da Chelsea, quanto os pais, os familiares, eles disseram que era pouco provável que a Chelsea fosse rasgar a fantasia, porque ela teve muito trabalho pra confeccionar aquela peça, e porque ela tinha ficado muito orgulhosa do resultado, então não fazia sentido, ela não tinha o porquê ela rasgar a fantasia. Bom, depois ele teria tirado a vida dela, e teria descartado seu corpo daquele terreno onde ela foi encontrada. O juiz declarou que considerava o Daniel um mentiroso, entre aspas, um abusador, pra usar uma palavra um pouco mais leve aqui no vídeo, e que ele tinha tirado a vida da Chelsea. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E ele também foi considerado culpado em um outro julgamento, de um caso de abuso de uma jovem, que aconteceu no início de 2016. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!